Depois que você surgiu em nossa televisão Para ajudar as crianças é alegrar a nação Se um dia tu foi embora eu sei que as mães minhas choram Por esta frase tão bela nunca mais será esquecido O seu nome é Cindela Numa tarde de domingo esta criança sorria Pois ela foi coroada a Cinderela do dia Sua mãezinha chorava e as lágrimas derramava Tendo a filha perto dela Eu venho agradecer o programa Cinderela Boa noite Cinderela Hoje foi um lindo dia Ela estava recebendo os presentes que queria Muitas criancinhas pobres por este programa nobre Fala sempre o nome dela Pois tenho meus brinquedinhos Que ganhei destino dela Todas coisas neste mundo tem seu destino marcado Muitas criancinhas tem seus brinquedinhos guardados Pois nós dois somos irmãos No nome e no coração Foi estas palavras dela Deus que ajudou o brasileiro Que consagrou o cidadão Muitas criancinhas tem seus brinquedinhos Que consagrou o cidadão Muitas criancinhas tem seus brinquedinhos Muitas criancinhas tem seus brinquedinhos